Madrugada de terça-feira, zona rural de Arapiraca. Estamos na comunidade do sítio Capim, em frente ao polo moveleiro que fica nessa direção, às margens da L220, onde por volta das 10h50, 11h da noite e ainda da segunda-feira, aconteceu uma chacina nesse bar. Isso aqui é uma chacra, aqui na zona rural, onde três pessoas foram assassinadas. Segundo informações levantadas aqui no local, pela polícia militar, os indivíduos estariam sentados em uma mesa, ali do lado, bebendo. E quando uma das vítimas levantou da cadeira em que estava sentada, dizendo que ia embora, se iniciou um tiroteio. O senhor Edson, proprietário do bar, e a dona Quitéria, sua irmã, duas vítimas, e o Jailson, Catu Silva, esse que já tinha passagem pela polícia, seria o homem que teria levantado para ir embora na hora em que iniciou o tiroteio. Esses relatos foram passados pela quarta vítima, que levou um tiro no pé e foi socorrida para a unidade de emergência. Aqui no local são poucas as informações. A comunidade, são casas aproximadamente uma da outra, 200, 300 metros. A casa mais próxima fica nessa direção e as pessoas não viram nada, só ouviram o barulho. Em seguida, um carro que estava estacionado aqui dentro, saiu com os possíveis assassinos. A gente consegue observar, aqui dentro, no interior da chácara, no local onde funciona o bar, a mesa em que estavam os possíveis assassinos, tem quatro cadeiras. E a gente fica imaginando se tinha três, quatro ou cinco pessoas nesse carro. Bom, a polícia, logicamente, vai fazer todos os levantamentos, ouvir essa quarta vítima que saiu com um tiro no pé e, a partir das investigações, irá esclarecer esse crime que choca a comunidade, que choca, mais uma vez, a cidade de Arapiraca. Um triplo homicídio, uma chacina, onde dois homens e uma mulher foram assassinados de forma impiedosa. conversávamos com as pessoas aqui e elas nos informaram que, pelas características dos tiros, tanto do homem como da mulher, que seriam o proprietário e a irmã do bar, os tiros teriam sido nas costas, possivelmente eles tentando escapar dos atiradores e foram alvejados. Já a vítima, que ainda está escorada em uma cadeira, essas foram tiros frontais e que, supostamente, seria a vítima principal dessa chacina. As outras pessoas não se sabem se tinham envolvimento com o outro rapaz, se eram conhecidos, Enfim, toda essa situação vai se levantar, vai se investigar tudo o que aconteceu aqui na noite desta segunda-feira para a madrugada da terça-feira na comunidade do Sítio Capim na zona rural de Arapiraca. O José mostra aqui um local, neste momento, com pouca movimentação, sendo guardado por uma viatura da polícia militar que já acionou tanto o IC como o IML. Como todos sabem, o Instituto de Criminalística tem sede na capital do Estado e até que venha chegar aqui vai ser lá por volta das duas e meia, três horas da madrugada e aí para que todos os levantamentos sejam feitos no local dessa chacina e a partir daí se dará início às investigações e vai se saber se apurar realmente o que aconteceu aqui na comunidade do Sítio Capim no final, já do dia da noite, já no final da noite da segunda-feira para o início desta terça-feira, como eu já citei. Então fica este triste relato. Nós observávamos por aqui que chegavam dois parentes tanto do senhor Edson como da dona Quitéria, ou seja, o filho da dona Quitéria e também o sobrinho do senhor Edson numa situação bastante complicada, bastante difícil. A gente entende todo o transtorno da família, ainda mais numa situação como essa aqui, infelizmente. Com imagens de José da Silva, aqui da comunidade do Sítio Capim, reportagem de Walter Gomes. Obrigado. Obrigado.